E aí, galerinha, tudo bom? Com vocês aqui, fala o Ridoculto e bora mais ver de Parasitiv. E galera, bom, já aproveitei pra deixar na boca do Gol aqui, pra gente poder não perder muito tempo andando até chegar aqui nessa área, né? Porque eu sabia que ia ter 35 batalhas até a gente chegar aqui, então teve um monte de batalha, principalmente porque eu saí da área, né? Eu saí da área pra quê? Pra poder guardar alguns itens, né? Então guardei a maior parte das armas inúteis que dava com a gente. Deixei só a arma do Maeda, que possivelmente ela será útil pra gente em algum momento do jogo, né? Deixei nossa pistola mega poderosa, deixei também o lança-foguete, só por deixar. Deixei a tonfa também, não sei porquê, mas tá aí, né? A gente nem usa mais ela, mas tá aí. E deixei as curas com a gente, mas guardei um monte de outras coisas inúteis que estavam com a gente, né? Então temos 11 slots ali livres pra poder pegar alguma coisa. Inclusive tem um vidro quebrado aqui que eu não sabia como é que ia, agora eu sei, né? É só você entrar no vidro, literalmente. E vamos pegar esses baúzinhos aqui. Uma tool, beleza. É uma pistola. Caraca, é mais forte que a minha. Peraí. Se eu tava achando essa pistola foda... Não, é diminuir 2 de dano, aumenta 2 balas. Aí dá 3 tiros. A minha também dá 3 tiros. Por que a minha não mostra que dá 3 tiros? Que modificador é esse? Taxa de tiros, 3, beleza. Mas a minha dá 3 tiros, não dá? Ou é só 2? Ah não, a minha só dá 2. Então de certa forma essa arma dá mais dano, né? Porque... É um tiro a mais que ela dá, né? Do que essa daqui. Perde 2 de dano só. É, eu acho que tá bom, na real. Vamos ficar com ela. Vamos subir aqui nessa escada nojenta. Cheio de gosma. Bom, a Ivy com certeza tá aqui. Que nojo. O barulho desse... A gente pisando nesse chão. Ela tá cantando lá de boa. Você tá tendo filho e tá cantando, né? Tá bom. Ivy está do outro lado. Deu ruim. Ivy! Cutscene, hein? Meu Deus. Não tem aurela, tá de boas. Ela não vai matar ela? Tá com pena? Nossa senhora. Isso era barulho de choro de bebê? É isso mesmo? Meu Deus. Nossa, ficou toda escaralhada, né? Aquela CGI com o rosto mó bonita e volta pra essa daqui. O rosto dela todo bugado. Hum. É impressionante que tenha chegado tão longe. Hum. Então veio me dar os parabéns pelo nascimento? O que você tá planejando fazer, Ivy? Hum. Talvez você possa me ajudar a responder isso, Maria. Por que humanos dão a luz? Hein? Maia. É. É a irmã dela. Oh, foi pra Katsin de novo. O que é isso? É daí que vai ser o Godzilla? Como que ela conseguiu essa quantidade absurda de... De... Como que é o nome disso? Mitocôndrias, né? Ela não matou tanta gente, né? A cidade foi evacuada. Caralho. Caralho. Segura com as duas mãos, pô. Você é uma policial. Não é um rapper. Estou lá de boaça. Não viram nada acontecer. Caraca. Você está bem, Maria? Ela não atirou na Ivy, pô. Maria. Daniel. Maeda. Vocês estão bem? Ela não perguntou, na verdade. Vocês estão bem? Ela falou isso. Sim, estamos. Mas ela não perguntou. Você viu aquela mamãe monstro? Aquilo. Aquilo eram todos do Central Park. Ah, tá. Então a gosma que virou o dinossaurão ali não era toda a gosma, né? Tinha mais gosma, então. O quê? Então você está dizendo que Lorraine fazia parte daquela coisa também? Sinto muito, Daniel. É, assim. Tornou-se evidente que aquela medicação que Melissa vinha tomando... O que tem ela? Ela estava tomando imunossupressores. Imunossupressores? Pra quê? Por quê? Também não sei. Eu não sei o que é um imunossupressor pra... Não sei. Essa é a história. Melissa fez um transplante quando ainda era uma criança. Ah... É pra... O imunossupressor é pra combater o sistema imunológico dela. Pra não rejeitar o transplante que foi feito. Isso acontece quando as pessoas fazem transplante de órgãos, né? Pra evitar a rejeição. Ela toma imunossupressores pra até o corpo acostumar, né? Com o órgão novo. Transplante? Que tipo de transplante? Sim, parece que ela recebeu um dos rins de sua irmã após Maia morrer em um acidente. Olha só. A gente já sabia disso, na verdade, né? Um transplante de rim? Então Melissa recebeu um rim de Maia? Da Maia? Sua mãe e sua irmã eram doadoras. As doadoras. O quê? Sério? Eu nunca soube disso. A gente leu isso aí lá no hospital. Os órgãos de sua mãe não podiam ser transplantados depois do acidente. Então o rim de Maia foi transplantado na jovem Eve. Não, me desculpe. Na jovem Melissa. Ela tinha insuficiência renal. Então o rim da Eve é o mesmo rim da Maia? Daniel. O médico de plantão que estava presente na operação era, adivinha só, Hans Klamp. Nosso principal suspeito, Klamp, queria se tornar um médico. Os médicos que estavam presentes durante a operação ficaram surpresos e todos eles gritaram que o rim estava quente. Eles gritaram que o rim estava quente? Por quê? Como assim? Então Eve é... É difícil para eu dizer, mas o original estava presente na Maia. Hã? É difícil para eu dizer, mas o original estava presente na Maia. O original? Que original? O original, no caso, o rim original? Eve assassinou o servo hospedeiro, criou o rim e obteve seu próprio corpo físico. Ah, entendi. Ela matou a Melissa. Matando o cérebro da Melissa. E aí tomou, criou o rim e obteve seu próprio corpo físico. Ah, então foi isso que aconteceu com a Melissa. No caso dela, as drogas imunossupressoras serviram como um catalisador. No Japão, Eve escolheu uma garota que havia passado por um transplante. Um transplante de rim para ser exato. E ela estava tomando as mesmas drogas imunossupressoras. Isso era tudo o que Eve precisava para ter um útero, para plantar o ovo fertilizado. Para poder transplantar órgãos, é necessário que o tipo HLA seja compatível. O órgão vive simbioticamente com outras células. Para isso, é necessário tomar as drogas imunossupressoras para controlar a imunidade. Fazendo isso, evitará a rejeição do órgão. É o que eu falei para vocês. Enquanto estava sendo controlada por Eve, Melissa sentiu seu corpo mudar. Mas ela finalmente tinha pego o papel principal na ópera. Se ela tivesse ido ao médico, teria sido convidada a deixar de lado o papel. Então, para evitar a rejeição, ela continuou tomando as drogas e depois de tomar tanto, ela estava tão fraca que Eve foi capaz de tomar controle sobre o corpo físico dela. E foi assim que ela transformou-se na mitocôndria Eve. Então, Maia é a Eve original. Na realidade, a mitocôndria de Maia... Entendi, na verdade é a mitocôndria de Maia que é a Eve original, não a Maia, né? Ih, voltamos para os malucos lá. Entendido, iniciando a operação, senhor. Finalmente, chegou a hora de colocarmos nossa força à prova. Vai matar mais alguém do time deles? Não seja imprudente, Lynch. Eu li lunch, né? Tipo, almoço ou café da manhã? Lunch ou café da manhã? Não sei. Isso não deve chegar a esse ponto. Sim, senhor. Desculpe, almirante. Chamando todos os caças, não é todos os carros. Nós acabamos de receber permissão para atacar. Iniciar a operação como a estátua da liberdade. Como planejado, a equipe 1 de helicópteros irá se preparar para o plano 2. A equipe 2 fará buscas e o resto irá fazer o possível para impedir novos avanços. Parece um bom plano. Pena que ela pode matar vocês eminente fazendo assim, ó. Uf, passou a mão no ar. Morreu todo mundo. O que? O que? Você tem certeza? A marinha já fez seu movimento. O que? Não podemos permitir isso. Vai acontecer tudo de novo, igual o que aconteceu com os jatos. Inclusive que os jatos quase me mataram, né? Meu Deus. Não, Lorraine, Lorraine. Não pode ser uma parte daquela coisa. A enorme criatura não é isso. Aquelas células. Lá deve ser o lugar onde Eve está dando a luz. Onde que ela está dando a luz? Sim, a enorme criatura vai agir como uma barreira para proteger o último ser. Gostei da música. E ela cantando, né? De boas. De boas. E ela cantando, né? Lorraine. Porra, Daniel. Você acha que a Lorraine está ali? Não é mais nada. Ela virou um líquido. O helicóptero está vindo na nossa direção. Meu Deus, de novo. A gente vai morrer por causa deles. Todos no chão. Protejam suas cabeças e... Entendi. Passou bem longe, né? Ah, não. Eles estão vindo... Ele não está caindo o helicóptero. Entendi. Oficial Brea, do departamento de New York, certo? Departamento de Polícia de Nova York, certo? Senhorita, é minha missão escoltá-la até o porta-aviões. Escoltá-la? Para onde? Para o porta-aviões? Dê. Bem-vindos a bordo do orgulho da marinha. Nimi... 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 Sou Williams. Eu comando esse navio. Desculpa por fazê-la vir tão depressa. Ei, é melhor você não colocar a marinha em perigo. Ora, seu. Veja quem você pensa que é para falar com o almirante desse jeito. Tudo bem, Nint. Afinal das contas, ele está certo. O quê? O que quer dizer? Você é a única que não pode ser incinerada por ela. Eu peço que entre em... Entre em nosso helicóptero e exploda a criatura. Caralho, mas não dá para explodir ela. Um momento. Maria não sabe pilotar um helicóptero. Não se preocupe. O helicóptero estará em piloto automático. Ela não terá problemas. Caralho. Então ela só precisa atirar à distância de onde ela não possa ser incinerada? Infelizmente, a arma precisa ser disparada a curto alcance para funcionar. Ah tá, o Maeda falou assim. Então se o helicóptero vai sozinho, por que o helicóptero não podia atirar de uma distância segura? Aí ele está explicando, né? Infelizmente, a arma precisa ser disparada de curto alcance para funcionar. E nós não podemos chegar perto, já que seríamos incinerados. Beleza. Bem. Eu farei isso. Maria, sei essa. Você não vai lá para cima. Nosso destino está em suas mãos, Maria. Caralho. Tudo bem, Daniel? Aquela coisa. Ela não é Lorraine. Faça isso por Lorraine também, Maria. Espera. Maria, por favor. Leve isso. Meu Deus. Chega de enrolação, cara. Nós não temos tempo para isso agora. Vai me dar mais um amuleto inútil? Sim, claro. Maria, por favor. Tenha cuidado lá em cima, ok? Pode descer. Eu vou ficar bem. Não me deu nada. Porra. Tinha que ele ia me dar um... Bagulhete. Nossa, que cena rápida. Alta qualidade. Maia. Maia. Você está com cara de final de jogo? Não está, não? Será que a gente vai zerar o jogo nesse vídeo? Não está, não está. Esse helicóptero é um... Não é um helicóptero. É um caça. Morou a cidade dessa porra. Isso aí é o piloto automático? Ô, louco. Que porra é essa? A criatura está à vista. Mudar para a formação 2. O quê? O que está havendo aqui? Desde a última batalha, nós conseguimos antecipar esse ataque. Nós estamos posicionados assim por uma razão. O que quer dizer? O que quer dizer? Eles estão se matando? Eles estão se matando. Nós agiremos como seu escudo para que você sobreviva para atacar a criatura. Caraca! Eles foram ficando um na frente do outro para ela poder chegar. Nossa! O quê? Não! Eu não vou fazer isso sem sua... Meu Deus. Não sei até que ponto isso faz muito sentido, mas... É bonitinho, né? Estamos entrando no raio de alcance. Preparar para atacar. Tudo bem. Por favor, afastem-se de mim agora. Nós não podemos abandonar nosso dever. Além do mais, já estamos dentro do raio de alcance. Caralho! O bicho todo mundo com um drongo ali. Isso é loucura. Desde a véspera de Natal, eu coloquei uma maldição no meu próprio corpo. Por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não entendo. Mas... Eu não me importo mais. Por que, Eve? Eu sou a única que pode destruí-la de uma vez por todas. Maya, eu vou acabar com isso e deixá-la descansar em paz. Por que isso funcionaria? Atira na cabeça do bicho, que é uma gosma. Ele não tem cabeça. É uma gosma, né? Pode só reconstituir. É tipo uma jimbu. Caralho! Nossa, derrubou a Estátua da Liberdade, velho. Nossa, está escorrendo essa gordura toda no mar. Pior que petróleo isso aí. Nós conseguimos! Como assim, nós. Muito bem. Isso foi magnífico. Volte para a base, Maria. Volte para a base, Maria. Não. Não acabou ainda. Nasceu o bicho? É ela, né? Meu Deus. Maria, volte aqui. Agora. Como assim? É perigoso demais continuar. Volte para a base agora. Nós iremos. Iremos. Mas. Deseja salvar seu progresso? Sim. Tem certeza? Você ainda deseja salvar? Sim. Escolha o slot. Vamos salvar no primeiro. Tá. Ei, Maria. Por favor, eu preciso te dar. Me dá o quê? Ai, meu Deus do céu. Esqueça. Ela já desligou. Ela nem sabe mexer no bagulho. Como é que ela desligou? Como é que ela está pilotando o helicóptero? Ou ele está no piloto automático ainda? Onde? Ela está no piloto. Da hora essa cena. Olha. Curti. Meu Deus. Que nojo Ih, fudeu, peraí Vamos começar com a arma do Maida Porque não é possível que essa arma seja inútil, né? Pelo amor de Deus Então foi você Pô, nasceu com três pernas? What? Maya Hum, esse deve ser o nome da minha hospedeira Deixe-me adivinhar Ela era a sua irmã? Você tem a habilidade de evoluir Por que você escolhe o lado de uma espécie condenada? Os humanos não estão condenados Se as minhas mitocôndrias têm a habilidade de evoluir Elas evoluirão para acabar com você Caralho Adoro esse senso de humor, garota Por que é que os humanos matam? Os humanos matam outras criaturas E matam até mesmo a sua própria espécie Nós temos nossas razões E você certamente é uma razão boa o suficiente para matarmos Caralho, acabou com ela Ha 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 Todos os organismos têm algo chamado de território E esse território está protegido dos inimigos naturais Mas até agora Os humanos não tiveram tais inimigos naturais Isso é o que lhes permitiu prosperar até esse ponto Vocês devem pensar em suas prosperidades como história Mas vocês estão errados Nós mitocôndrias vivemos dentro dos seres humanos E permitimos que vocês prosperassem O que? Ha 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 Nós mitocôndrias fizemos vocês criarem um ambiente perfeito para nós Os humanos se apoiaram na civilização e perderam o contato com suas próprias habilidades físicas Não conseguem ver que esse é o cenário perfeito O que? Então você está dizendo que Os humanos foram mantidos vivos para o bem das mitocôndrias? Hum, vocês humanos só serviram como um meio de transporte para nós O que você quer dizer? Um meio para nos transportar para o que? Para a era em que as mitocôndrias se tornariam livres novamente Mas se vocês controlavam a gente, como é que vocês eram presos? Ha 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 Mas como pode ver, esse meio não é mais necessário De agora em diante, as mitocôndrias se tornarão seres humanos e dominarão esse planeta Ué? Na real Ela nasceu com um pé E dois braços a mais no lugar dos pés Fodeu Meu Deus Dá dano Ah não, três, quatro de dano Fodeu, ela me pegou Ai Jesus amado Nossa Quanto de dano isso aí deu? Dezoito de dano Como é que está dando mais dano agora? Ai meu Deus do céu Calma aí E se eu usar isso aqui? Não, deixa eu curar primeiro Dez Dez Uh Mas está dando mais dano? Não, está dando pouco dano Ah, não sei velho, eu vou Equipar minha arma nova mesmo Ai meu Deus, corre Não, pega eu não Eita porra Ela ia me matar Eu estou com um revive se eu não me engano Olha, dá para dar três tiros duas vezes Que da hora Deixa eu liberar os esquemas aqui Espera aí Ai meu Deus Estou com pouca vida Estou, mas Na hora de liberar A treta Trezentos Não vi Trezentos Não vi Acho que não deu dano, né? Não deu dano de novo? Não deu dano de novo? Ou não está aparecendo só? Trezentos É bastante dano, né? Que a gente deu quase mil de dano Putz, ferrou Ferrou, ferrou Ah, beleza Deixa eu usar uma medicina quatro Dá quatrocentos de vida? Ai, não vou conseguir bater nela Meu Deus Calma aí, deixa eu chegar mais perto Não está dando dano nela Ou não está aparecendo dano? Meu Deus Eu estou sentindo que não está dando dano nela Não vale a pena usar o tir de energia nela Porque Vou usar uma medicina três aqui Ih, ferrou Solta eu Solta eu Solta eu Solta eu Tá Eu acho que vou usar de novo a habilidade, velho Mas eu guardei algumas curas Ai, Jesus Ele não está levando dano. Não é possível. A arma do Maeda, me ajuda aí. A arma do Maeda, me ajuda aí. Não está levando dano. Agora apanhou! Meu Deus! A arma do Maeda deu nada de dano. Ela não está apanhando. Ela não está levando dano. Ai, meu Deus Não Meu Deus O que é aquilo ali que ela me afetou? Uma corda? Ai, tô confuso Tô confuso Porra, não era pra apanhar Ela não tá apanhando, velho Ai Agora apanhou Meu Deus, não Putz E não tá recuperando mana mais E agora? Será que eu Vou usar essa arma aqui Bateu Ui Opa Eu acho que tem dois lugares pra gente acertar nela Não, peraí Ah, tem dois lugares mesmo É duas regiões Ah, tá Por isso que ela não tava apanhando Ai, meu Deus do céu Morreu? Ai, meu Deus Ah, não Ih, me deixou confuso Confúcio Morri Nossa senhora Nossa senhora A pessoa tá grave Eu tô sem Cura Eu tenho um revive, não tenho? Tem Ela não morre, não? Meu Deus Ferrou Acabou a bala Ah, que mentira Morri Acabou a bala Falei que eu ia zerar o jogo sem 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 usar os buffs Meu Deus Morreu? Eu vou lhe dar os créditos Por tentar Mas chega dessa tolice Veja e aprenda O que a evolução realmente significa Eita Cuidado aí, moço Cuidado aí Meu Deus Será que... Ai Preciso testar a arma do Maeda Porque não é possível Que a arma vai ser inútil, cara Pior que eu preciso recuperar a vida Se eu usar a cura 3 É melhor, eu acho 20 de dano? Você tá de sacanagem Meu Deus Que isso? Slow Nossa, eu não consigo me mexer Na real Não é um slow Eu não consigo me mexer Não é um slow A arma do Maeda É inútil Eita Ferrou Não Diminuiu Minha defesa Por que eu não posso usar isso aqui? Acho que a pele não tá na tela, né? Deixa eu trocar de arma A arma do Maeda É Completamente inútil Passa de sacanagem Nossa senhora É poison? É slow? É isso? É aquilo? Meu Deus Dá 54 de dano cada slow Cada poison Meu Jesus Dá pra curar já? Operação total? Não Oh, calma aí Ferrou Como assim sem alvo? Sou eu Ai Eu? É pra manter eu vivo? Como que não pode? Como que não pode? Revive quando o PV chegar a zero Não tô entendendo Como é que eu não posso usar em mim mesmo? Não é um buff? Ai, não tem alvo Como assim não tem alvo? É porque eu já morri Eu já morri Entendi Beleza Obrigado Bom, galera Deixa eu mostrar pra vocês O que eu fiz aqui Demorou pra caramba Pra eu fazer isso aqui Nossa Vocês não sabem o quanto demorou Eu fui lá Peguei o rifle Eu coloquei todos os upgrades Que eu tinha No rifle Não gastei todas as tools Que eu tinha Mas eu gastei as super tools Pra colocar nele As habilidades daquela MP90 Que a gente tinha Sinceramente A arma não ficou muito boa Ficou bem bosta Sincero Eu tô Meio Triste Eu perdi bastante tempo Fazendo isso Gastei meus bônus Nela e tudo mais Meus pontos bônus aqui Nela Pra tentar achar o mais forte possível E não sentir Que tá muito forte Vamos tentar fazer com ela Mas Sinceramente Eu não sei não Vai dar Eu peguei os meus revive Também Peguei os revive Cura total Peguei todos os itens Que dá pra pegar Coloquei uma armadura nova Então talvez a gente leve Menos dano também E coloquei um monte De defesa nela A gente vai levar menos dano Com certeza Vamos torcer pra que a gente Consiga matar ela Pelo menos Meu maior problema É matar essa piranha Toda dura Olha isso Tremendo Trebilicando Todo Sabe nem o que tá acontecendo Eu provavelmente Deveria ter pulado Pra luta já direto Mas tudo bem Esqueci que tinha esse diálogo Gigantesco Antes da luta Nossa própria Eu devia assistir Toda a cutscene De novo Tudo de novo E não tem como cortar nada Ai meu Deus do céu Vai Pelo amor de Deus Para de falar um pouco Já entendi tudo Já sei tudo Que você tá querendo dizer Beleza Isso aí mesmo Pode ser Beleza Tá bom Isso Começou a cantar É luta Tentar usar já Minha habilidade especial Logo de cara Pra poder aproveitar A mana Que eu vou estar Com a mana cheia Ai meu Deus do céu Beleza Liberar Blá 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 Beleza Bateu 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 Ótimo Engraçado né A gente não pegou Nenhuma shot Dando o jogo Até agora Se a gente realmente Terminar o jogo Aqui A gente não vai ter Pego nenhuma shot Então a única forma De eu pegar uma shot Seria com aqueles 300 cristalzinhos Não Cristalzinhos não Scraps né Aqueles sucatas Ok Olha como é que a arma Eu peguei a arma Que tinha mais range Que a gente tinha Pra poder colocar O máximo de tiros Nela Possível E Tentei colocar O máximo de dano Nela também Possível né Porém Não adiantou muito não O dano 16 de dano 20 de dano Tá vendo Pior não é nem isso O pior é A gente fica tirando Tanto tempo Que ela consegue acertar A gente com uma Facilidade absurda Mas eu fico só batendo Beleza Ela tá dando dano Isso que é importante Eu tiro durante tanto tempo Que carrega de novo O bagulho E ela ainda carrega Duas vezes a arma Sei lá Se eu tivesse pego Aquela pistola Seria melhor E eu não tô sentindo Que a gente tá levando Menos dano não Tô sentindo que a gente Tá levando a mesma quantidade De dano Ela não parou de atacar Até agora Beleza Agora ela vai parar Vamos ao liberar Blá 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 Aqui Bateu Bateu Bom Imagina que ela vai morrer Bom Beleza Morreu Morreu Fez barulho Estranho Mas não morreu não Meu Deus Ah Deu 400 de dano Tá errando todos os tiros agora Ela só vai parar de atirar Quando A menina agarrar ela Ela não vai morrer não Nossa Acabou minhas curas Morreu Morreu Quer dizer Não morreu Mas A gente sabe que ela tem a segunda forma ainda Ai meu Deus do céu Acho que foi uma péssima ideia ter colocado esse negócio de atirar em todo mundo Nessa arma E eu fiquei sem cura né No final das contas eu fiquei sem cura Meu Deus Peraí Ah é verdade Ele pode curar e atacar Opa Tá atirando aí Vindo Ferrou Nossa senhora Será que a gente consegue Será que a gente consegue Essa habilidade vai dar dano pra caramba velho Ainda assim não é o suficiente pra matar ela É incrível Mais um pouquinho Mais um pouquinho Não Vixe Nossa Opa Opa Deu Terceira forma Eu Eu não entendo Não Você não pode ser nosso Inimigo natural Não O cabelo dela virou asa de anjo Ficou legal Ficou bonito Ganhamos Esses braços Azul Ué Acabou ou não acabou Deve ter havido Algumas mitocôndrias Que sofreram Um tipo diferente De evolução Pense nisso Ivi Ah tá Tô uma hora e vinte Gravando isso aqui Dia seis Libertação Ah não acabou ainda Eu achei que era o final Desejo salvar o jogo Sim Cara já salvei em cinquenta slots diferentes aqui Eu não sei nem onde que a gente tinha salvo Acho que nesse aqui né Era esse aqui Acho que sim O que que acontece agora Cutscene Maria Maria Vamos Maria Qual o problema Eles correndinho Você foi ótima Maria Isso mostra que apenas minha parceira poderia fazer isso Hein Sim Maria Estou aliviado que você tenha voltado a salvo Por que diabos Ivi Levou tudo aquilo para a estátua da liberdade Por causa do oceano e o que isso simboliza O mar é a mãe de toda a criação Era onde ela queria dar a luz Opa Se você não se importar Eu gostaria de ficar sozinho um pouco Ué Do nada Lorraine Estava todo animado Agora ficou Titi Um pouquinho de sangue ali na Na borda ali parece É No final das contas eu gastei todos os upgrades né Porém gastei todos os upgrades para nada né Porque arma como uma bosta Oficial da marinha Todos devem ir para dentro senhorita Então beleza Deixa eu falar de novo Tá bom Pera aí Ele falou alguma coisa diferente O almirante Williams está a caminho daqui É por aqui que tem que vir? Não Ah tem uma porta ali Uma escotilha Eu não tinha visto Caralho Olha a força que ela fez para abrir Não preciso mais disso Pode levar Guarde como uma recordação Certo? Sim Obrigado Olha quem está aí Maria O Wayne veio do distrito até aqui Só para te ver Olá Maria Ah Estarei lá fora Esse cheiro de óleo me deixa um Meio enjoado Caralho Eu sabia Sabia que você conseguiria Quando ouvi dizer que você explodiu aquela coisa em pedaços Eu tive que vir até aqui Todos estão dizendo agora que você é a policial número 1 de Nova York Caralho Tem que ser do mundo na verdade né Ei qual o problema? Você matou aquela coisa Não está feliz por isso? Acho que você está em estado de choque né É E provavelmente cansada também Vou levar essas coisas então Que estão te atrapalhando Assim você vai poder descansar agora ouviu? Pegar equipamento Pegar itens Iiii 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 Posso pressentir o perigo e o caos Não quero essa pistola Vocês estão sentindo o cheiro de treta? Ainda tinha uma cura total Um revive Medicina 3 Tinha bastante coisa na real Eu achei que estava sem cura Vou pegar mais umas medicina aqui Tem mais um revive que eu não peguei Olha só Vocês estão entendendo o que está acontecendo? O jogo está me dando a chance de pegar itens Para que? Para que jogo? Me explica Não gastei todas as permissões Porque não dá para usar mais de uma permissão na mesma arma E agora jogo? Por que você está me dando a chance de pegar os itens? E equipamento Iiii Como lembrança por detonarível Eu vou gravar seu nome em qualquer arma e colete Escolha arma e colete É, vai ter que ser você, né? Poderia transferir tudo para essa lança-granadas aqui, né? 58 de dano Mais 23 Aumenta bastante o dano dele Mais 6 de range Mais 3 de munição É... Talvez essa arma ficasse boa, né? E aí? Dá para mudar Eu posso colocar o nome que eu quiser? Pode apagar? Pode Vamos colocar Hidokuto? Eu tenho que participar também, né? Cadê o U? Ué? Não tem U Ah, está aqui Ué, deu certinho Oh, porra Aqui Colete CR D-d-d-d-n-n-n Tá Vamos mudar o nome desse aqui de RDK Tudo maiúsculo Cadê? R Ponto D Ponto K Ponto Ficou legal, não ficou? Beleza O que eu fiz? Eu apaguei Devemos colocar o ponto de novo Merda Beleza É ótimo estar nesse cruzamento, né? Tenho que contar pra minha mãe sobre isso Nesse cruzamento? Não, nesse cruzador Dá pra Fazer de novo? Então você vai me dar Seu excesso de bagagem ou não Tá, eu quero pegar Fazer o seguinte Selecionar Quero Ver aqui, ó Modificar armas Vamos transformar a Hidocuto Numa arma Braba Vou pegar O bagulho de 10 munições Não Não, eu vou pegar isso aqui Isso aqui é bem importante Apesar disso aqui eu tenho outra arma Vai dar 10 tiro Também não faz tanta diferença, né? Não, dar 10 tiro Acaba atrapalhando Mais do que ajudando Vou pegar isso aqui Não Acho que na verdade Eu vou pegar só os status Beleza Agora ele pegou todos os status Tá com os status Bolado Tá com 61 de dano, é isso? 81 81 E aí agora Eu posso pegar o 10 balas Eu posso pegar alguma outra coisa Aquele negócio de atirar em todo mundo Eu acho que diminui o dano da arma Não é possível O que eu posso dar pra ela mais? Posso dar dano de fogo, talvez? Será que era uma boa? Tá com a arma Tá com a arma também Cabe tudo, né? Vamos dar? Vai ser a arma suprema Cadê? Dano de ácido E Dano tranquilizante Eu queria dar 10 balas pra ela também Acho que é bom Ou 7, talvez Precisava, na verdade Não tem como melhor dar permissão pra ela, né? Não tem Tudo bem, não tem problema Tá bom E agora? Será que vai ter a luta final? É agora a luta final? Tocava do Baeda ainda, né? Muito bem Recebi alguns suprimentos do Almirante Williams Por favor, pegue o que você precisar Quero Quero Muito bem Recebi alguns suprimentos do Almirante Por favor, pegue o que você precisar Medicina 4 Quero Posso pegar o Infinito? Não tem mais Bom, o resto eu não preciso Munição? Tá bom Você tá achando que o jogo tá dando isso aqui tudo de graça, hein? Mas não tá mesmo Vamos salvar Vamos lá Agora a gente tem que sair, talvez? A Maeda tá aqui fora, né? Não Belo Natal, hein? Fale-me a respeito Ué? Desculpem o atraso Não podíamos nos aproximar da criatura sem uma confirmação definitiva de sua morte Sua ajuda foi de grande valor Por favor, descanse um pouco lá dentro Como cidadão do Nanana O que está havendo? O que? O que foi isso? Você tá me assustando Aquele enorme criatura que a mitocôndria estava criando seria? Ih, rapaz do céu Não seria o útil para o Ser Supremo? Para o Ser Supremo? Não? Caralho O Ser Supremo vai virar a Estátua da Liberdade Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que é isso? O que é isso? O que diabos é aquilo? Você só pode estar brincando Aquele é o Ser Supremo Nós não chegamos a tempo Que explosões são essas? A energia mitocondrial deve estar fora de controle A ponto de causar essas explosões Nós vamos fugir de helicóptero Por favor, sigam-me Acho que tudo que podemos fazer agora é correr Correr o que, rapaz? Maria, qual o problema? Eu, eu preciso cuidar disso Maria, não Sim Não se preocupe comigo Eu voltarei Por favor Apresse-se Cala a boca, cara Maria, por favor Pegue Eita, não consegui ler Porra Não Não, Daniel Por favor É diferente Não é uma bujinganga Voodoo Rápido, por favor Vocês dois precisam ir Agora Maria, você tem que voltar Haja o que houver Ouviu? Não consegui ler uma frase do que ele falou ali Porra, que merda Ele não conseguiu Ele não conseguiu me dar o bagulho de novo Ah, beleza A criancinha vem andando de boas Cara, isso é bem Grotesco Nossa Meu Deus Será que você ou eu Aquele que vai sobreviver a isso? Será você ou eu Aquele que irá sobreviver a isso? Espero que seja eu Eis a questão Você é fraco alguma coisa? É, tá dando bem mais dano Do que a outra arma Vamos testar a arma do Maeda Só pra Desencargo Eu duvido que seja boa É, tá dando 20 de dano Não é tão ruim, né? 30 É Não é a melhor arma do mundo Mas também não é tão ruim, né? Vamos testar a minha Arma bosta aqui Rápido É, no total Ela acaba dando bastante dano, né? Tá dando 15 de dano Ela tava dando 29 antes Não, tá? Não, 20 eu acho Será que se eu tivesse deixado Os buffs nela Teria sido melhor Pra essa luta? Não sei dizer Vamos usar eu, né? Melhor Na real O que eu quero fazer mesmo É chegar perto desse bicho aqui E liberar Geral Rebenta a cabeça Desse moleque aí, fi Tome ele Tome ele, bicuda Tome pesada Tome murro Golpe de anjo Soco na fuça E agora eu tô lascado Certeza que ele não morreu 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 Nossa, foi muito mais fácil Do que a Iver Beleza É, minha preparação Acho que Não foi tão necessária Assim, né? Eita Ele está crescendo O que está vendo? Meu Deus do céu Eu achei que tinha acabado Ferrou Fudeu Meu Deus Calma Testa a arma do Maeda de novo Ai, meu Deus do céu 22 de dano no crítico Então vai se lascar Vai na minha arma mesmo Jesus Tem mais de uma fonte Ah, dá pra atacar os dois lugares dele Eu não tô sentindo que tá dando dano, velho Opa São duas partes Eita, nós Espera aí Espera aí O bicho é o alien Verso Pedra 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 Predador Pregador Enfim Esse bicho aí Ah, ela acerta o outro bicho também Travou no meio do ataque do bicho Fazendo um barulhão absurdo Deu certo Ah, peraí Eu matei um só e matou os dois Ou matou os dois, né? Porque ela atacou os dois Duas formas não devem ser o suficiente Deve ter a terceira forma Caramba, o bicho virou o Frieza Fudeu demais Caralho, olha isso Esse é o ser desenvolvido? É o céu perfeito Fudeu Quantas curas eu tenho ainda? Não Não tenho nada Ah, não Tem cura pra carai Estou chorando à toa Oh, deu dano agora, hein? Oh, ele tem um saco nas costas É isso, né? Deixa eu só testar a arma do Maeda Rapidinho aqui Porque não é possível Eu não acredito que essa arma vai ser inútil Não faz sentido Errou Beleza É inútil É inútil Será que eu tinha que ter aumentado o dano dela? Esse é um dano decente, tá vendo? 108 de dano É um dano decente Caralho Peraí, peraí, bom Peraí, peraí Apela no liberar, então Libera geral Essa habilidade do colete usar a cura pra mim é Essencial Se eu não tivesse isso Eu não conseguiria zerar esse jogo, não Acabou já Ferrou Ih, ele nem sentiu Feio nem cócega Ei, calma aí Ei, calma aí Ei, calma aí Ei, calma aí Decide de dano Eu tenho uso o revive ainda Então não tô preocupado por enquanto Beleza Tem um saco na bunda, velho Não faz sentido É, na real tá no... Ele pode ter colocado pra trás, né? Meu Deus, tem mais uma forma, velho Não Ainda está crescendo Não espere Ainda está evoluindo Evoluindo corrida oculta Meu Deus É agora que a arma do Maeda vai brilhar Certeza É agora Beleza, brilhou pra caralho Ô, louco Brilhou demais Brilhou Até dizer que chega Atira, porra Ô, louco Peraí, peraí Calma, calma, calma Não me fala que vai dar um de dano nele, né? Pelo amor de Deus Meu Deus Meu Deus Tá A arma do Maeda deu dois de dano, né? No crítico Tô tintindo Problemas Opa Eu sei que você quer continuar vivo Afinal de contas, você acabou de nascer, mas Eu quero viver também Como todos os outros seres humanos Maldição Isso não tem fim Pois é Se ao menos pudéssemos levar isso para Maria O que é isso? São balas com células da Maria Então era isso que você estava tentando entregar pra ela? Mas Acho que é tarde demais agora Não há nada que possamos fazer Imbecil Entregue-as para mim Ele vai pular lá Ô, louco Ele vai morrer Tá pegando fogo Como é que ela vai saber o que é para fazer? Ah, ele vai morrer Não acredito nisso Ele não... Ô, ele entrou dentro da água Tá certo, tá certo Não tem como pegar fogo dentro da água, né? Mas ele já deu uma queimadinha Daniel Isso é do Maeda Pera Calma O que a gente ganhou? Caixa do Maeda Caixa com balas do Maeda E qual arma que usa? Arma do Maeda A gente já está equipado com a arma do Maeda Tá Não 999 E se a gente não tivesse com a arma do Maeda? Tinha como tirá-la do meu inventário, será? Meu Deus Está acabando as As curas Ih Enlouqueceu Morreu 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 Ih, o Daniel Ih, rapaz A bicha está viva ainda Meu Deus Deve haver algo no cruzador Para não me levar disso Caralho Eu não aguento mais Morri Não, 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 não Não fala que isso é verdade Não, 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 não 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 Ok Vamos tentar não morrer Dessa vez Ela falou Ela falou Que não era para a gente Tentar procurar alguma coisa No cruzador Para tentar matar ele Então Por que eu fui para cima do bicho? Porque eu sou imbecil Eu achei que era para só ir para cima dele E a gente batalhar de novo com ele Mas não, não era isso que tinha que fazer Obviamente A sala de máquinas Vixe Maria Tem que correr agora Ver um jogo de terror Mano Tem que fazer a batalha inteira de novo A porra da batalha inteira de novo Eu fiquei sem cura Só para ter uma ideia Eu tive que refazer tudo Eu fiquei sem cura dessa vez Eu não olhei o mapa não Fudeu Eu não olhei o mapa Tem que ser música de tubarão Atrás de mim ainda Será que dava para salvar? Eu acho que dava E eu não salvei, né? Puta vida Vou ter que fazer tudo de novo Se eu morrer O jogo é bem cruel, hein, velho Eu não sei se estou indo para o lugar certo Eu só estou Indo E torcendo para Deus Para que ele esteja iluminando O meu caminho dessa vez Porque eu sempre escolho o lugar errado Se a pressão da cadeira subir Caldeira Caldeira Cadeira Eu posso explodir o navio em pedaços Meu Deus O bicho está nas minhas costas Sabe onde nós estamos? Estamos na cozinha do inferno Caralho Meu Deus Ah tá Dá para vir por aqui Eu ia morrer e nem sabia Alto pra caralho Abre Maria Abre Maria Rápido Pelo amor de Deus Pior de tudo É que o bicho é hit-kill, velho Se ele encostar em mim Eu já choro Eita Desculpa, galera Deu até refluxo Ah, não Nossa senhora Achei que o bicho estava em cima de mim Meu Deus Ele está pulando Ai, Jesus Eu errei o buraco da porta ali Meu Deus do céu Ele está voando, velho Acho que isso aí vai funcionar Sinceramente Você acha que vai funcionar? Explodiu o navio Com o bicho lá dentro O bicho nem sequer estava perto da explosão Pô, se isso aí funcionou Sinceramente Eu vou ficar chateado E o Daniel? Onde é que ele está? Ah, ele está ali de boas Beleza Finalmente acabou Eu não entendo Por que eu tenho esse poder? É porque Maga Não, Maga não Maia Também está dentro de você, Maria É verdade O quê? Quando sua mãe e sua irmã morreram Eles transplantaram uma parte de sua irmã pra você Em mim? É Quando você tinha 7 anos, você provavelmente não se lembra Mas Você nasceu com um problema no olho esquerdo Por conta disso, a córnea de Maia se foi transplantada em seu olho esquerdo Meu olho esquerdo? Então O que eu vi quando toquei Eve era Dizem que quando se tem uma experiência extrema O que você vê fica registrado nas córneas Na córnea Mas isso não foi cientificamente comprovado Aquela era a última memória de Maia Aquilo foi a última coisa que ela viu Com relação Com relação a mitocôndria que estava no corpo de Maria Eu acho que ela sofreu uma mudança evolutiva diferente do da Eve Vivendo simbioticamente com a mitocôndria de Maria Ela ainda possuiu o poder de Eve Daí evoluiu ao ponto de onde poderia viver simbioticamente com o núcleo humano Maia e eu Nosso poder mitocondrial Primeiro, o incidente no Japão E agora, isso Será que isso é uma mensagem para toda a humanidade? Mensagem? Que tipo de mensagem? Como posso explicar? Se a Terra é um ser vivo como um todo Nós humanos a invadimos como um vírus fora de controle Nós, em essência, estamos transtornando o equilíbrio natural do corpo Isso é definitivamente destruição absoluta Não, nós não somos tão fracos Como pode ver, humanos são, em essência, parasitas Pode-se dizer que somos os parasitas e a Terra o nosso hospedeiro Vejam, o Sol está nascendo Daniel, você não está nem um pouquinho queimado, cara? Você pegou bastante fogo, velho, antes de cair na água Realmente deu certo, então? Realmente deu certo, olha só Não vai ter mais batalha Olha Vamos, Maria Aqui, pegue a minha mão Obrigado, Ben Ela está indo no teatro de novo O Carnigile Hall Chique ela, olha o vestidão Eu não me dou muito bem com esses eventos sociais Ah, eu não Eu adoro essas coisas Nós precisamos nos vestir para a véspera de Natal Olha quem está aí Então o jogo termina onde começa Essa é a minha primeira vez, então Estou um pouco nervoso É porque você está com a Maria E ela está muito bonita O que? Não, não Não é isso Claro que não Está começando Podemos? Fim Ou será que não? Ih, rapaz Sim Daniel e Ben estão atrasados Não estão? É melhor se apressarem Vai começar logo Eu acho que foi isso que ela falou Não consegui ler Os banheiros devem estar lotados Sim, provavelmente é isso Ai, não consegui ler Ai, droga Sim, claro Sim, claro que Eu não sei Eu não li Ai, meu Deus Que merda O que? O que? Pergunto eu Ah, bem É que Estou no Japão Ah, não consegui ler de novo Que merda Está muito rápido o texto Anda, Maeda É isso aí Chegamos bem a tempo Vou sentar perto da Maria Desculpe pelo nosso atraso Mas não entrou todo mundo junto? Ele ficou longe Ih, rapaz É o mesmo cara? Esse cara está vivo Pai, por favor Dê-me sua permissão Para casar-me com Eva Meu Deus do céu Ela vai começar a tacar fogo Em todo mundo Que coragem Eu o proíbo Você sabe bem o que acontecerá Se fizer isso Aqueles que se rendem A sua beleza Morrerão de forma terrível Tu não entendes É ela quem tem sofrido Depois das mortes Ela é má Guarda Pegue-a Queime-a na fogueira Meu Deus do céu Não fala de fogo Jesus Todo mundo traumatizado Pai Popoi Se você está Se você vai se ensinar na morte Então eu peço Que tire minha vida Junto a dela Eduard Você é um vampiro? Você é aí na frente Senta aí Ah, desculpe Entendido, caras Pô, tá todo mundo de boaça, velho Ô, louco É a mesma voz Playback, então Mano, aquele foguinho Ele tá me deixando preocupado Tá pegando fogo Na cabeça do guarda, velho Que bonitinha Que bonitinha Parece uma camiseta Ihhh Ihhh Que isso Meu Deus Ai, meu Deus do céu Vai começar tudo de novo Pô, que esgrila Será que eu fiz alguma coisa de errado? Esse não parece um final muito bom Todo mundo com dói piscando Até terminou o jogo E agora? Como é que eu vou saber Se eu fiz alguma coisa de errado? Tem mais de um final Esse jogo, será? Parasitive Kadokawa Horror Bunko Deixa eu aproveitar Que aqui no Meu Playstation original Tem a função turbo Vamos acelerar aqui A musiquinha parece boa Pra dormir é bom Inclusive já é uma hora da manhã Eu deveria estar dormindo Já há uma hora, inclusive Muito obrigado Jogo Por ter feito esse final Absurdamente Difícil E injusto, né? Porque puta vida, velho Que injustiça do caramba Pra quê? Qual que a necessidade De fazer o boss matar no hit, velho? De fazer tudo de novo E a Eve Realmente Ela foi bem difícil Um bebêzinho dela Foi mais ou menos Só foi injusto mesmo Quero ver se tem cena Pós-créditos Nessa época Eu não sei se tinha Essas coisas, né? Eita Esse barulho de pássaro, hein? Sangô Peter Hong Bom, galera Vamos dar as minhas Considerações finais Sobre o jogo Eu gostei bastante do jogo Senti que Os upgrades Que eu podia fazer Nas armas São meio que Indiferentes Porque a arma Parece que ficou Exatamente igual A que ela já era Essa música é bonita Música cantada Olha só Vou deixar tocando E isso é ruim Porque todos aqueles upgrades Que eu guardei Durante o jogo todo Eu coloquei numa arma No final do jogo Tudo de uma vez E não adiantou De porra nenhuma A arma ficou ruim Pra cacete, velho Isso me deixou Chateadíssimo Quando eu fui enfrentar Os dinossauros Lá e tava dando 20 de dano Nos dinossauros Mano, eu fiquei Perplexo Quando eu comecei A atirar nos dinossauros Eu falei Caralho, tá dando Menos dano Do que aquela pistola Eu falei Não é possível, velho Também pode ser Que seja algum efeito Do Daquela habilidade De atirar em todo mundo Talvez aquilo lá Reduza muito o dano Da arma Pode ser que seja isso Também Mas eu não sei Não consegui desvendar Esse mistério Porém, quando eu Upgradei A minha A arma que eu dei O meu nome Que é aquela lança Granadas Eu não senti Que ela ficou Muito mais forte Também Ela tá dando Sem de dano No boss E tudo mais Pode ser que eu tenha Errado em colocar Todos os elementos Nela também Então talvez seja isso Que tenha feito Com que eu não desse Tanto dano a mais Eu ia Eu supor que Assim No finalzinho A gente já tá dando Tipo uns 200 de dano Com a arma toda Upgradeada Mas acabou que Não foi isso que aconteceu Mas tudo bem Faz parte O jogo queria ser difícil Ele foi difícil Bem difícil Eu fiquei sem cura No final Na batalha final Ali assim Eu tipo Gastei meus revives Quase todos Ficou faltando um revive só E se eu não tivesse Pego o suprimento Guardado Bastante itens de cura Eu realmente Não teria conseguido zerar Se eu não tivesse A armadura Que usa poções Eu não teria conseguido zerar Não teria Porque se tivesse que ficar Me curando com magia E não usado O poder que eu liberei lá De liberar o poder As mitocôndrias Se eu não tivesse liberado Aquele poder Também não conseguia zerar Porque aquele poder É roubadíssimo Muito roubado Dá muito dano E ainda assim Foi difícil as batalhas Mesmo eu tendo Com aquele poder Então Bom As minhas considerações É que o jogo Vale a pena ser jogado Mas não é o jogo Mais primoroso do mundo Porém Ainda assim vale a pena É uma boa experiência Quero testar o 2 Quero ver se o 2 é bom Quem sabe Se tiver o 3 Eu não sei se tem o 3 Mas se tiver o 3 A gente joga o 3 também E bom Eu vou esperar Passar isso aí tudo Se tiver mais alguma coisa A gente volta Olha só Pontos bônus Tá me dando pontos bônus Agora que eu zerei o jogo O que eu vou fazer Com isso aí Tá de sacanagem Com a minha cara Enfrentei essa porrada De boss aí Nem me deu nível 3 mil pontos bônus Beleza Vai dar pra upar 30 Pontinhos ali Do Enfim Não adianta de nada Vou fazer o que Que isso aí Deixa eu salvar Aqui no último slot Olha Maria X Rodada 2 Número 5 Nível 1 Como assim Nível 1 Isso aí é pra mim Fazer o New Game Mais? Insira o disco 1 Tem que voltar pro disco 1 Agora Bom Galera Acabou Ai meu Deus do céu Não sabia que esse jogo Tinha New Game Mais Interessante Bom Espero que vocês tenham gostado Dessa série Semana que vem Eu trago um joguinho novo Pra gente jogar aqui Eu não sei ainda O que eu vou jogar Sinceramente eu não sabia Nem que ia acabar o jogo Hoje né Eu achei que ia ter Bem mais coisa Mas Acabou Que acabou né Fazer o que Então é isso Muito obrigado Valeu falou Espero vocês na próxima E fui